Fala galera, belezinha? Hoje o nosso passeio será pela Best Pro Shops, uma loja gigante especializada em pesca, caça e camping. E lá você encontra de tudo para esportes ao ar livre. A loja é bem divertida. Chega mais! Eu estou em frente à loja Best Pro Shops. A Best Pro Shops é uma loja que se trata de caça, de pesca... Olha, não é muito a minha praia, viu? Mas, pode ser que tenha coisa interessante. Então, vamos dar uma olhadinha. Na verdade, a Best Pro Shops é muito mais do que isso. É uma loja de atividades outdoors. A gente encontra lancha, né? Como essas lindas que estão aqui atrás. Tem jips pra criança, pra que você possa andar aí na terra. Tem diversos modelos. E você que é apaixonado assim como eu, com uma atividade outdoor, você que é bem aventureiro, você vai se encantar pela Best Pro Shops. A gente encontra de tudo aqui, colete e salva-vida, né? Pra você que, assim como eu, não sabe nadar. Ai, que vergonha, gente. É isso mesmo. Eu não sei nadar direito. Tem também colete pra pescaria, né? Que é aquele colete que salva-vida, mas com espaço, né? Pra você guardar todo o seu equipamento de pesca. Sabe aquelas boias aquáticas que a gente encontra em lugares de praia, como búzios, angra, que a lancha vai puxando a gente? Gente, é difícil de ficar em cima. Lá, galera, é raio de cor, é pauleira. Eu adoro esses colchões infláveis. Adoro. Gente, é ótimo pra você ficar descansando. Tem tanto aqueles pra você ficar descansando na piscina. Como também pra você ser levado aí por uma lancha. Dá-se uma olhadinha. Gente, você encontra tudo isso aqui na Best Pro Shops. É muito interessante. Dá a vontade de sair comprando tudo. Estou enlouquecido. E eu que achei que não ia gostar da loja, estou aqui, ó, encantado. Parece que eu tô... parece que eu entrei criança dentro da loja. Eu adoro tudo relacionado ao esporte. Nesse setor aqui atrás, a gente encontra diversos brinquedos pra garotada se divertir na piscina, na praia. Temos, por exemplo, o martelo do Thor, né? Que você enche da água, bate nos amiguinhos e mole os amiguinhos todos. Gente, divertido demais. Estou quase comprando pra mim. Wakeboard, ski e diversos brinquedos pra você se divertir na água, na lagoa, na praia, onde você quiser. Gente, vai lá ter um aquário gigante dentro da loja. É impressionante essas coisas aqui nos Estados Unidos, né? Olha só, aqui atrás nós temos simplesmente uma cascata e um aquário. O aquário marca o término da parte do esporte aquático pra parte da pesca. Tá legal, tá legal. Vamos logo com essa pescaria. E tem de tudo pra pescaria, viu, gente? Tem desde modelos mais profissionais possíveis até a parte infantil, até a parte pra garotada. E você também encontra tudo quanto é tipo de roupa pra você poder encarar o frio na hora de pescar. Calça, casaco, camisa pra aquecer. Tá tudo aqui. Agora vamos sair da parte de pesca e vamos pra parte de caça. Nesse setor aqui da Best Pro Shops, você encontra tudo relacionado à caça. Inclusive roupa uniforme aqui, ó, pra você se camuflar no meio da mata. Tentei as folhas, né, pra camuflar bem, olha isso. Agora eu só não entendi por que tem umas roupas bem camufladas e umas roupas completamente nada camufladas, né? Como essa aqui laranja, né? Você vai caçar e se você utiliza uma roupa laranja, por que será? Eu não entendo nada de caça, né? Alguém aí sabe me explicar? E claro, né, gente? Se a gente tá num setor de caça, o que não pode faltar é o quê? Arma, né, estuarda. Você encontra tudo aqui também na loja. É, nos Estados Unidos. Aqui é todo o setor de arma. Né, fica a galera ali atrás do balcão, você fica vendo que arma que você quer. Eu não gosto nem de passar perto disso, gente. Gente, olha só que louco. Eles vendem aqui réplica dos animais pra que você possa treinar o seu tiro. Isso seria o ideal, né, que as pessoas só atirassem nesses tipos de animais, né, falsos. Pra que se divirtam, né, se isso é uma forma de se divertir, sem precisar matar os animaizinhos. Olha lá, que louco! Nós temos, inclusive, um setor como se fosse setor de fliperama, né, de parque de diversão, pra que você possa treinar aí a sua pontaria. Gente, a loja aqui é tão grande, mas tão grande, que até um muro de escalada você encontra na loja. Olha só que divertido. Gente, sensacional a loja. É praticamente um parque de diversão, né? A gente encontra muro pra você escalar, você encontra lugar pra você treinar o seu tiro. Você encontra de tudo aqui. Vamos pro setor de cachorro? Quero pro setor de cachorro. Tem várias coisas pra cachorro aqui. Olha só isso aqui, que divertido pra você jogar bola pro seu cachorro. É, você tem uma bazuca, né, que joga aquela bolinha de tênis longe pro cachorro pegar. Sensacional, né? É isso, gente. Queimei minha língua, né? Pensei que não fosse curtir a loja e adorei esse universo. Olha, se você gostou, por favor, coloca aquele like bacana, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos. Eu vou continuar passeando aqui pelo Shopping Baltimore e até o próximo vídeo. Beijo grande pra vocês. Até a próxima. Gente, é impressionante, né? Essa loja é praticamente um parque temático. Olha, pra conferir mais vídeos como esse, é só você clicar aqui. E ir passando o mouse aqui, ó, em cima da minha foto. Você se inscreve no canal. Então vambora! Se inscreve aí. Gente, até a próxima. Beijo grande pra vocês e tchau!